Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde é uma paixão No fim da noite é uma ilusão No fim de tudo a solvão Abandonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Indo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Me leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo na verdade Abandonada por você 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 Eu vejo o vento te levar Mas tem trelas pra sonhar Ainda te espero Tudo virá Mas você não vem Me leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo na verdade Abandonada por você 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 Eu vejo o vento te levar Deixei-me lá pra sonhar Minhas esperam todo dia Olha o público de pé aplaudindo De pé aplaudindo o Franciane Abandonada por você Abandonada por você O senhor do fogo do cães Se sobreviveu nos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você